Bom dia, bom dia pra você e bom dia pra sua família. Sejam bem-vindos aqui na Rede Vida de Televisão, o canal da família. A gente está começando agora a palavra do Cardeal, que é o seu encontro, o encontro da sua família com Dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo. Cardeal Dom Odilo. Bom dia, Dom Odilo. Bom dia, Padre Jorês e bom domingo. Bom domingo. Bom início de dezembro. Começamos dezembro. Do último mês do ano. É verdade. E bom início do advento. Do advento. Que bonito, né? A data é muito bonita. É um tempo muito bonito, feliz, marcado pela esperança, pela certeza da fidelidade de Deus a si mesmo, as suas promessas, o seu amor para conosco. É um tempo muito bonito e eu desejo desde logo a todos vocês um bom, feliz, tempo do advento. Já é tempo de começar a se preparar para o Natal. Agora sim, pode ir. Agora é a hora de montar a árvore de Natal e preserva, né? Poucos, é. Os sinais cristãos do Natal vão aparecendo. É verdade. Primeiro domingo do advento a gente tem o evangelho de Marcos. Marcos 13, 33 e 37. É pequenininho, mas fala da vigilância. Vigiai, portanto, porque não sabeis quando o dono da casa vem. Meia-noite, de madrugada ou amanhã cedo. A gente começa o advento com esse tema da vigilância, né? Sim. Sempre é o tema do primeiro domingo do advento. Bem, precisa dizer que estamos no começo do ano litúrgico. Primeiro domingo do novo ano litúrgico. E é interessante que é como se fosse começar de novo o caminho. É. Claro, misticamente, nas celebrações da liturgia, nós fazemos cada ano de novo o caminho da história da salvação. Então, nesse primeiro domingo, primeiro momento do novo ano litúrgico, nós somos colocados diante das promessas de Deus e do fato da vigilância. Vigilância que significa estar atentos, não se distrair, não perder o rumo, não perder a estrada, não perder a meta. A meta da nossa vida e das promessas de Deus. A nossa vida toda, o ano todo, a história toda é marcada pelas promessas de Deus. Nós vamos ao encontro do Deus que nos chama e que vem ao nosso encontro. Mas é preciso estar atento, não perder o caminho, não se distrair, não pegar outro atalho. Interessante, né? As promessas, a gente começa justamente olhando para essas promessas, né? Para essas promessas que vão se realizar de modo excelente, assim, no Natal e ao longo do ano também. E tem o seu momento ágil, momento alto, a festa de Cristo Rei. A festa de Cristo Rei. Celebramos no domingo passado, o último domingo do ano litúrgico, quer dizer, é o final da história, nos leva ao encontro de Cristo Rei ressuscitado. Dondilo, há dois momentos importantíssimos no ano litúrgico, que é o advento e depois a quaresma, que nos prepara para dois momentos. O Natal e a Páscoa. E a gente passa a quaresma em preparação para a Páscoa. O advento também é em preparação para o Natal, né? Sim, de um lado. É em preparação para o Natal, recordando o anúncio da salvação, as promessas de Deus e a realização, a primeira das promessas de Deus, com o envio do Salvador. O mistério da encarnação, isso, que celebramos no Natal. Em vez, tem a outra dimensão que no advento nos faz olhar mais adiante. Lembrando que as promessas de Deus, em parte, já se cumpriram, mas em parte ainda não. E, portanto, nós estamos olhando para frente, no anúncio da nova vinda, da segunda vinda de Cristo. Então, o advento tem um momento, é recordação, é memória do que Deus fez em favor da nossa salvação. Segundo momento do advento, a segunda dimensão do advento, que acompanha todo o tempo do advento, olhar para frente. A segunda. O Deus que vem. Então, é o Deus que veio, o Deus que vem e o Deus que virá. É sempre, para Deus não tem presente, passado e futuro. Deus é sempre o Deus que vem. No presente, no passado e no futuro. Deus que vem. E nós que vamos ao encontro com Deus. É a dinâmica da vida, a história. É interessante. A história da salvação e da nossa história pessoal. É isso que é bonito, né? E a liturgia nos coloca, né? Neste rumo, nos orienta exatamente como um caminhar para a nossa vida tem um objetivo, tem uma finalidade, tem uma meta. Eu estou olhando para o Natal porque aquele que veio, se encarnou. Mas eu estou olhando para frente, para aquele que virá uma segunda vez. Isso, na realização da plenitude da salvação e das promessas de Deus. É interessante isso, né? Interessante porque é mais ou menos como que nós usamos na teologia para o já e o ainda não do reino, né? Sim. O reino de Deus já está no meio de vós. Mas? Mas ainda não plenamente. Então, nós temos a encarnação que já aconteceu, mas nós precisamos da plenitude. Continuar a seguir Jesus Cristo, o caminho da vida cristã, para termos parte do reino em plenitude. E senão já teria acontecido, né? Exatamente. Não, é interessante pensar isso que o advento é fortemente marcado por essa dimensão da esperança. Mas também do anúncio da realidade escatológica, ou seja, do futuro de Deus. Deus não fez tudo ainda, não aconteceu tudo ainda. Tem muito que Deus prometeu para nós que temos pela frente. E a gente recorda isso agora durante esse tempo. E isso é esperança. É esperança, sim. No Deus da promessa, no Deus fiel, no Deus que leva a sério aquilo que prometeu. E por isso que São Paulo fala que nós somos alegres por causa da esperança. Alegres por causa da esperança. Exatamente. Espé salve, diz o Papa Francisco Abento, escreveu uma bela encíquica sobre a esperança. Dizendo que nós já somos salvos agora, mas ainda na esperança. Ainda na esperança. Do que virá. Que bonito. Doutinho, só tem um pouquinho de tempo, mas eu queria que a gente falasse. A semana nós ainda vamos, acho que é sexta-feira que vem, a gente vai viver o dia 8 de dezembro, que é muito especial na nossa espiritualidade católica, que é o dia da Imaculada Conceição. É um dia muito importante na fé, na nossa devoção mariana. Sim, o mistério da Imaculada Conceição. Deus prepara, diz a liturgia de maneira bonita, Deus prepara mãe digna para acolher o seu filho, que diria por meio dela ao mundo. Então, Maria é escolhida para ser a mãe do Salvador, mas antes que ela já nascesse, Deus já a adornou de santidade e preservou da mancha de todo o pecado para que ela fosse mãe digna do Salvador do mundo. Por causa de Jesus. Por causa de Jesus. É, de fato, a primeira redimida, como diz também a igreja. Sim, a primeira discípula, a primeira redimida, ainda antes de nascer. Sim, e em dezembro está cheio de comemorações bonitas, né? Além do clima, que já vai entrando, o clima de Natal, embora estejamos no advento, mas agora mistura advento e Natal. É bom que a gente celebre bem o advento. É. Então, nós católicos, pelo menos, mantemos um pouco claro isso, Natal está por chegar, Natal ainda não chegou, mesmo sendo comércio, Natal já chegou. Não, não, isso é comércio. Na nossa fé, celebremos passo a passo o mistério do advento. É, e depois o mistério do Natal, da infância de Jesus, enfim. É para isso que são as celebrações da fé. E recomendo fazer a novena de Natal. Isso. As novenas de Natal, procure lá na sua paróquia, na sua diocese, certamente tem a novena disponível para todo mundo fazer. E muita oração. E também a preparação pessoal, mediante a confissão. Isso faz parte da preparação para celebrar bem o Natal. Dá a benção para a gente, Dandino. Certo, que Deus os abençoe a todos. Natal é também uma festa em família, então preparemos-nos também durante o advento para celebrar o Natal em família. A família se une em torno da fé, das celebrações bonitas da fé. A benção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho, Espírito Santo, desce sobre vós. Eu permaneço para sempre. Amém. A wayção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho, Espírito Santo, desce sobre vós. Legenda Adriana Zanotto